O fluxo de pacientes suspeitos de COVID no Hospital Municipal São José funciona da seguinte maneira. Todo paciente que vai entrar no hospital por demanda espontânea, ele é interrompido no momento da entrada e é feito um pré-atendimento. Como é que funciona? O paciente chega na área de pré-atendimento, o técnico de enfermagem vai fazer perguntas como você tem tosse e você tem falta de ar. Se ele responder não a essas perguntas, o paciente é autorizado a entrar diretamente no hospital. Se ele responder sim, o técnico vai orientar o paciente a estender as suas mãos, o técnico aplica álcool nas mãos do paciente, embaixo e em cima, orienta o paciente a esfregar as mãos no dorso, entre os dedos e no punho. Entrega uma máscara ao paciente, para que o paciente possa colocá-la no pré-atendimento, orientando como que se coloca a máscara. Fazendo a amarração em cima e embaixo, posteriormente. Após isso, o paciente é encaminhado para uma outra área, que seria uma área restrita para esses pacientes, para que ele possa fazer o cadastro de documentação. Após o pré-atendimento, o paciente é direcionado a uma recepção externa ao hospital, na área restrita. Nesse momento, o recepcionista informa o paciente para que ele mostre o seu documento. O recepcionista executa o cadastro do paciente e encaminha ele ao posto de triagem de Manchester. Após o registro de documentos, o paciente vem ao posto de triagem de Manchester. O enfermeiro orienta o paciente a sentar, faz as coletas de dados vitais. O enfermeiro vai retornar ao seu ponto administrativo, troca as luvas, higieniza a mão com álcool e faz as documentações administrativas. Encaminha, sim, o paciente a andar para dentro do hospital, por uma área específica, preparada para casos suspeitos. Nesse momento, o paciente chega na área restrita de atendimento do hospital para pacientes suspeitos de COVID. O técnico de enfermagem recepciona o paciente no momento da entrada da área restrita e direciona o paciente ao consultório médico. O médico realiza o cadastro, atendimento do paciente e pode direcioná-lo ou para a área externa, se for um paciente não grave, para que ele possa ser medicado na área externa ou receber exames na área externa. E se for um paciente com maior gravidade, esse paciente é direcionado a uma área interna de observação ou uma sala de emergência para casos mais críticos dentro dessa área restrita. Nos casos onde o paciente tem uma necessidade de observação ou internação, o paciente é trazido para uma área de observação dentro da área restrita COVID, onde o paciente vai ser medicado, vai receber exames de laboratório, exame de raio-x e pode ser observado nessa área. Legenda Adriana Zanotto